Fala galera, tranquilo? Rafinha, canal T1 Goleiros Tô aqui agora pra gente bater um papo aí sobre o que? Luba Poker, tá? Vou mostrar pra vocês aqui, ó Uma luba legal que chegou pra mim, tá? Vamos falar rapidinho sobre Dessa luba aqui Muito bonita, tá? Show de bola Vou explicar aí como que essa 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 luba chegou pra mim E contar pra vocês rapidinho o que eu achei O pessoal vem pedindo já há um tempo Eu, Rafinha, você não faz mais vídeo de outras marcas? Tinha alguns vídeos legais no seu canal aí Você sempre falando Como que Que a luba se comportou em jogo Então a gente resolveu Fazer sobre essa Luba Poker aqui, tá? Que é a UGG Flex É uma linha profissional da Poker E eu vou falar um pouquinho aí O que eu achei dessa luba E o que o fabricante fala, né? Resumindo a luva aí Uma luva em latex natural Corte negativo Puxador lateral Tá? Minha aqui aí com Fiche duplo Material airado aí Pra ajudar na Na circulação de ar Né? O corte aí do dor Você aí proporciona Uma mobilidade muito boa Né? E o que é mais interessante Vamos falar de palma, né? Que pra mim Como eu sempre brinco aí Interessante a palma Tá? O vendedor classifica Todo o material dele De 0 a 10 Essa palma aqui É uma latex natural E ela é classificada Como 9 Tá? Que é uma É uma Uma classificação bem alta Tá? É E muito boa Eu utilizei ela em campo molhado Treino de um campo molhado Fiquei ela no campo seco Vou deixar imagens pra vocês Tá vendo aí, tá? Bate pronto Saída de gol É E um pouco de jogo Então é uma luva muito satisfatória É Mais um detalhe dela aí E eu achei ela um pouco Justa Justa A 10 Que é meu tamanho Ficou bem justa E a 11 É Que é um tamanho aí Pra Pra goleiro grande Vamos dizer assim Com uma estrutura maior Fica apertada Tá? Ficou apertada Tanto que o goleiro Que Que ia utilizar ela Que me passou Achou que ela ficou apertada E realmente Esteve na mão dele Então assim É Por causa do corte Então é um detalhe aí Que Mas é Opinião minha Tá, pessoal? Eu acho que ela é um pouco Justa No mais Luva de latex profissional É Outra coisa É A absorção de impacto Dela O O vendedor classifica ela Nel fabricante Como o 8 Né? Que também É uma absorção boa Porém Porém Utilizando ela Eu achei que ela absorve É Tem uma absorção Até um pouco maior Achei ela bem macia Até no texto de um vídeo E não sei se vai aparecer Na hora que eu pego a bola Eu falo Nossa Porque era a primeira vez Que eu tava utilizando ela Nossa Uma luva bem macia E Então eu acho que A classificação dela Mesmo sendo o 8 Aí eu acho que ela Deveria ser um pouco maior Eu achei ela uma Uma luva Uma absorção muito boa A durabilidade dela É Ficou em Em 6 Tá? Pelo fabricante Realmente É Eu creio que é uma classificação Boa Devido Devido Ao corte Tá? O corte por ele ser negativo Você tem Principalmente na hora de De repor bola Vamos pegar a que tá usada Essa aqui Você vai repor bola É E Ela tem um gasto mesmo Tá vendo? Que é gasto de uso E Aqui ó E por ser latex natural Ela realmente Quanto melhor o latex Que já é uma classificação 9 Maior o desgaste Então É uma luva aí Pra jogo Tá pessoal Eu recomendo ela pra jogo Se você tiver condições De adquirir duas É Até Três Pra você conseguir Conselhar treinos E jogos Seria o essencial Você tá trabalhando No dia a dia Com o mesmo material Que você vai estar utilizando No dia de jogos Tá? Resumindo Luva Muito boa Comfortável É Eu sou muito fã Eu sou muito fã do corte Um aparecido Um aparecido dessa aqui Que a gente fez esse vídeo também O pessoal gostou muito Então eu tô falando Da poker Unflex Valor rápido Nossa Nossa Quanto que eu vou pagar Num valor dessa Eu não sei Eu dei uma pesquisada Na internet aí Eu vi valores Entre 160 220 Mas você sabe Que varia de site Pra site Né Essa aqui Quanto que ela tava Nessa loja Ela tava lá Por 155 reais Tá? A loja Dá um desconto lá E Ela sai um pouquinho Mais em conta Mas Tá por 155 reais É Outra coisa É Talvez Conforme Porque hoje Luva é igual carro Né Troca coleção Troca detalhe Troca É Tanto que a gente tem Na linha da Champions Aí Champion 5 Champion 6 E vai E eu tenho certeza Que vai daí pra frente É Talvez É Você já não encontre Tantas, né Mas se você achar No mercado livre E tiver um preço legal Recomendo Tá Mais um detalhe Como eu disse pra vocês É uma loja pra jogo Pessoal E você compra aí Vai pôr pra arrebentar Em treino Outra coisa Que vai judiar Dessa loja aqui Grama sintética E eu não recomendo Porque É um lugar Que é um Eu falo mini campo Tá? Se você for jogar Grama sintética Também Num campo grande A bola vai vir menos Agora se você for jogar Pelada Num campo De grama sintética A bola vem muito É É muita mão no chão Então Eu não recomendo Tá? Mas se você tá Se propondo Jogar uma Terrão também Pessoal Vai Vai ter um gripe Mas Você vai perder Muito da luva No mais Se você tá jogando Um amador Um campo legal Né? É satisfatório Não precisa ser um tapete Né? Mas se você vai num campo Aí que Que dê pra Pra tá É Jogando Legal aí Base Né? Pessoal pega uns campos Legal Eu tenho visto No paulista Sub-15 Sub-17 O pessoal Que a gente acompanha Você pega uns campos Um campo aí bom Legal, né? Então Eu recomendo Tá? O mais É Aqui Fica a dica Poker Ugflex Né? Uma linha profissional Muito boa E Se eu tiver falando Alguma coisa errada Pessoal Alguma coisa aí Que Vocês queiram corrigir Manda pra gente Aí tá? Eu não sou Especialista Em uva poker Igual tem um pessoal Na internet aí Tô falando O que eu li um pouquinho O que eu Senti em campo Vou deixar pra vocês aí Tá? Imagem Umas fotos Né? Uma saída de gol Uma coisa bem simples Mas pra vocês verem Que 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 Tem uma qualidade legal Tá certo? Abraço Do Rafinha Espero que vocês gostem E ajude a compartilhar Esse vídeo aí Pra ver se a gente Atinge um Maior número de goleiros aí Abraço Viu? Muito obrigado Viu? Viu? Rafa! Viu? Jogo Uh truly E aí o homem vai correndo de balde. Valeu! Deixa o ralde, deixa o ralde, deixa o ralde! Vai! Desceu, desceu! Vamos aqui! Fácil, fácil, fácil! Boa aqui! Vamos, vamos, tocha! Vamos, 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 vamos! Vai, vem, vem! Vai! Vamos, vamos, vamos! Ó! Você já está preso e arra no teu braço Vamos! Depois que você finalizar, eu vou fazer! É, então! Parece que ela está solta e vai cair no chão! Ah, tá, é! Entendeu? Não! Não! Mas não pode cair do teu braço! E aquela bola que você fez assim, que você quis dar o tapa para cá, estava muito aberta! Estava muito aberta! Estava inteira na bola! Eu fiquei meio... É! Você pensou uma coisa, você... É! É! Era fazer outra coisa, você pensou dar o tapa! É! Mas o que acontece? O cara está só atrás esperando! É, entendeu? Então... Não, tá bom? Não, tá bom? Não, tá bom? Tá aí, tá aí! Custado aí e não lambrado aí, ó! Um pouquinho mais para frente! Virou uma floresta! Lá dá um dia por semana! Um, dois, quatro, outro! Sete chute! Vai, quinze, vem! Vai de novo! Com força de novo! Lá! Ó Crebão, ó! Ó Crebão, Rafa! Ó Crebão, Rafa! É aqui lá! Eita, mãe Boa Olha o ar ficou no infermeiro Onde é que ela chegou na minha mão? A parte Boa Boa, boa Boa Isso já me dá na orelha, na primeira. Vem correndo, vem correndo. Você burca aqui, filho. Eita, nós. Passou. A última passou. Uma. Boa. Duas. Três. Um. Mostra. Quatro. Cinco. 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 Boa. Cinco. 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 Obrigado.